Família é uma pedra preciosa, procurada, cobiçada por muitos, mas poucos conseguem, por falta de tempo ou por falta mesmo de ter a atenção necessária. Mesmo com o excesso de trabalho, com a correria do dia a dia, nós achamos um jeito para dizer eu te amo. Durante a noite, deu saudade, mandou a mensagem, liga, mas não deixa de dizer o quanto a outra pessoa é importante. Pedimos sempre a Deus para que nós venhamos ter um casamento abençoado, que os nossos filhos venham ter um casamento abençoado. Quantas vezes nós pedimos a Deus durante o dia pela vida sentimental. É uma área muito importante, que nós venhamos orar, buscar a Deus, para que Ele venha abençoar. Nunca vou esquecer deste dia, o dia mais feliz da minha vida, o dia que eu tanto esperei. Talvez muitos não tiveram o casamento dos seus sonhos, mas casou com uma pessoa especial e é uma pessoa muito importante. Que a lua de mel, ela venha durar para sempre. Que as palavras de amor, que o carinho, venham durar para sempre. Que nunca acabe o amor entre a família. Que nunca acabe o amor entre o casal. Agora tudo é diferente, não é somente eu, mas sim nós. Os planos, os projetos, eles devem ser divididos. A criação dos filhos, ela deve ser feita em conjunto. Que cada dia que passe, a família venha superar os obstáculos juntos. Como está escrito em 1 Coríntio, capítulo 13, a partir do versículo 4. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, Não busca os seus interesses, não se irrita, não se suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Que o amor, ele venha prevalecer. Que o amor, ele venha unir os casais, principalmente quando está em crise. Principalmente quando a emoção está abalada.